Música Silvio Benfica Uma e cinco, sala de redação, produtos Gimo, Tumeleiro, Zafari, Bourbon, Ruder, Carhouse e Nex Group Vai construir ou reformar a sua casa? Então, previna seu patrimônio contra infestações na madeira com Gimo Cupim Gimo Cupim, o conservante total da madeira, produto Gimo, qualidade comprovada Tumeleiro só, Tumeleiro garante a melhor negociação, os melhores produtos, as melhores ofertas e condições Tudo em até oito vezes, sem juros em todos os cartões, aproveite Nada define você tão bem quanto as escolhas que você faz Se a vida é feita de escolhas, é um privilégio ser uma delas, Zafari, Bourbon, economizar é comprar bem Conferindo a hora certa de crematório metropolitano 0851 2624, 1 e 6 A temperatura de Santa Clara há mais de 100 anos na mesa dos gaúchos 21 graus, 3 décimos Hoje é dia do sala online Câmeras aqui Pelo site radiogaúcha.com.br Real atacado, novidades que viram lucro para o lojista Blackbird É pura energia Já vamos para os debates do sala de redação Antes, a interativa do programa de Nazale Últimas unidades do Loveli na São Luís 600 Nazale.com.br É noite de jogo do Inter E o programa pergunta O Inter consegue vencer o Cuiabá hoje Eliminando a necessidade no segundo jogo pela Copa do Brasil? Um, sim, dois, não Nazale informa Eu estava meditando agora Kenny, Lauro e Vianney Se para nós gremistas Que estamos acicatados pela desclassificação É uma tormenta nas nossas vidas Ela estragou o nosso feriado Eu estava pensando Se foi melhor que o Grêmio tivesse feito o Uou E ganhe o jogo Ou se foi pior E cheguei à conclusão que foi pior O Benfica Porque, Kenny O destino com aquele gol do Dudu Nos prometeu e nos faltou Nos deu as asas e nos prendeu o voo Se não tivesse feito aquele gol Que coisa paradoxal Teria sido melhor para nós Nós estamos sofrendo muito Não é com a desclassificação É com o gol do Dudu Muito inteligente Muito obrigado Muito inteligente Mas como torcedor Talentosa como sempre Mas como torcedor Eu pensei É surpreendente também Talentosa Porque Tu poderias ter dito, Santana Que no primeiro tempo O Vianney foi o comentarista Aquelas duas bolas Aliás, o Barcos Fez exatamente O Serras falava da bissetriz É a geometria O goleiro sai E ele fez exatamente O que é possível fazer Naquelas condições E o cara salvou Primeira Segunda Não podia Não podia ter enviado com mais potência o balãozinho Porque não iria para o alvo Então fez assim Mas um desgraçado de um argentino tirou a bola E a outra que bate Foi bem observado Bate no ombro do goleiro Está ali para isso Bom, então O Santana disse Melhor ficasse no 0x0 Para não É Aquela coisa da esperança do pênalti Mas melhor ainda teria sido Se esses gols aí que não entraram Tivessem um deles entrado no primeiro tempo Bom, não tem dúvida Antes de me integrar ao programa Eu tenho uma dúvida E pergunto para o mediador Vem, fica Que dia é realmente hoje? Que dia é hoje? Dia do trabalho A impressão que eu tenho Acho que é o dia do trabalho Não é do trabalhador Acho que é do trabalho Mas a impressão que eu tenho Olhando lá fora Através do vidro aqui É boa Através do vidro Olhando as árvores Já sei qual é a tua impressão Olhando as árvores E é boa Ventando intensamente lá fora Ameaça de chuva Tempo nublado Hoje é dia de finados Hoje não é dia do trabalho E não há carros É dia de finados Não há carros na rua Hoje é dia de finados Sabia que não há carros na rua Não há, graças a Deus Eu vim da minha casa até aqui Sete minutos E eu sempre Levo Dezoito minutos A noite era tão contra o Grêmio Que na cobrança de pênaltis Olha só o que aconteceu O Grêmio colocou uma bola No travessão O goleiro deu um tapa No travessão E embaixo Foi o Maxi Rodrigues O Maxi Rodrigues Eu até me enganei Falei em barcos na hora Maxi Rodrigues Goleiro Travessão Embaixo O que que faz a bola Vem pra frente e sai É O São Lourenço Cobrou dois pênaltis Duas na trave Na trave E foi pra dentro Elas entraram Então ontem não era o dia Não era noite Não era O Papa né Sabe que o Papa não dormeu essa noite Porque aqui quando era meia noite Ele é forte hein Tu viu agora Não porque lá Lá era cinco da manhã Quando terminou o jogo Aqui era meia noite Lá era cinco da manhã E o Francisco Tu acha que ele tava de radinho O Lauro Só não te encargo O Lauro Radinho no ouvido O Lauro de certo modo Ele antecipou uma coisa Que eu ia dizer O Grêmio tem que buscar as razões Da sua derrota ontem Da sua desclassificação ontem Fora Da sua vitória Que ganhou o jogo Da desclassificação Desclassificação Ele tem que buscar fora do estádio Fora do futebol Muito além do seu treinador Do seu jogador e tal É que o Grêmio tá fazendo o seguinte O Grêmio tá cometendo uma heresia E essa heresia é imperdoável pela igreja Imperdoável Porque o Grêmio insiste Na afirmação De que se trata De um time imortal Eu deixo só a pergunta no ar Como pode ser imortal Um time que a cada ano Morre duas vezes No mínimo A cada ano ele morre duas vezes Como é que pode ser imortal? Mas ressuscita O presidente Fábio Costa Pode ser imortal? O presidente Fábio Costa Aí tá a imortalidade O presidente Fábio Costa Fez uma analogia Que eu acho que é adequada Com Quando o Grêmio deixou de ser bicampeão mundial Perdendo nos pênaltis para o Ajax Com o Dinho E o Arce Que sempre acertaram os pênaltis Errando os pênaltis Porque tu ser eliminado pelo San Lourenço Estava lá Pelo Ajax Ainda é razoável Laura, eu estava lá Ainda é razoável O Grêmio foi eliminado Numa decisão De Copa Mundial De clubes Nos pênaltis Nos pênaltis Nos pênaltis E o Rivarola expulsa No final do primeiro Agora faltou sorte Ao Grêmio ontem Faltou sorte Faltou Não tenho nenhuma dúvida Aqueles gols do primeiro tempo Faltaram E os pênaltis e tudo mais Agora tem que começar a ver Com muita clareza Mas tem uma lógica A desclassificação do Grêmio Apesar disso Tem uma lógica A desclassificação do Grêmio Não? Se ele não Santana Se o Grêmio não cai ontem Ele cai nas cortas de final Não vai em frente Cai em seguida Então não adianta Tem carência Tem dita desclassificação Que agora o Grêmio Vai se consertar no Brasil É, mas não adianta, Lauro Tem que corrigir as carências Tem que ter um lateral direito Tem que ter um bom zagueiro Para jogar no lado do Rodolfo Tem que contratar mais um atacante Ou dois Porque senão não vai Um amigo meu me telefonou Vários me telefonaram Para me consolar Para trocarmos ideias E ele me disse Que time que não tem goleiro Nem centroavante Cuida bem o que ele fez comigo Não vai adiante Que não tem goleiro Sou eu que digo Que não tem centroavante Eu digo o contrário Fui eu que indiquei o Barcos Tu vê O cara me acicatou Com esse telefonema Não tem goleiro Nem centroavante E não vai adiante Mas quando o Barcos Santana Eu vou te defender Sou contra o goleiro E sou a favor de centroavante Não, mas eu vou te defender Quando o Grêmio contratou o Barcos Eu tenho um critério Quando contrata Se ninguém diz que foi mal feita a contratação Todo mundo assume junto Todo mundo assume junto Porque depois não dá certo Mas a Rádio Gaúcha Eu não quero defender o Barcos Eu acho que ele foi deficitário Mas a Rádio Gaúcha ontem elogiou o Barcos Mas ele jogou bem O Vianney elogiou o Barcos O Vianney era o comentário Todo mundo elogiou Comparando Fala lá Comparando o Barcos com o Barcos Ele jogou bem ontem Jogou bem Impressionante Eu te digo mais A primeira parte do projeto O Grêmio cumpriu Qual era? Não tomar gol em casa Qual é a tua análise, Guerrinho? E falta qualidade É uma síntese O Grêmio é um time carente É uma síntese De várias carentes Sabe onde é que eu notei isso no Grêmio? Muita gente fala Anotou no Granal? Não, não anotei no Granal não Eu anotei antes do Granal Num jogo na Arena Que o Grêmio decidia Sua vida com o Brasil de Pelotas 3x2x0 E sofreu o gol do Papa E botou o terceiro zagueiro Para segurar o resultado Pedro Jeromel entrou no jogo Pedro Jeromel que entrou Exatamente Ali eu digo Olha, o cara que está escalando O Grêmio Que está dirigindo o Grêmio Ele sentiu que não tem Foi esse treinador Esse treinador Que não tem bala na agulha Mas como o futebol está muito igual Está muito parecido O Grêmio até foi levando Fez uma campanha boa Foi a segunda melhor campanha É, mas essa é outra ilusão Que passaram Foi a segunda melhor campanha Não, porque está muito igual Não, mas não é Segundo melhor time É aí que está É que passaram essa ideia Tudo bem Segunda melhor campanha Não é segunda melhor campanha Mas é um dado Mas é um dado Mas engana Mas é um dado respeitado Santana, mas é enganador É que nem de chamar De grupo da morte É a segunda melhor campanha Que permitia ele Decidir dentro de casa A primeira foi o Velho E ele está classificado Também está fora Os três Aí é que está Está fora As três primeiras E o terceiro E o terceiro Só está o quarto O quinto também caiu E o quarto é o Atlético Mineiro O terceiro O terceiro é o Santos Laguna O Santos Laguna do México Quantos brasileiros entraram nessa adversidade? Seis Quantos restam? Tem dois Dois Pode cair um hoje Pode cair um hoje Os dois mineiros São os dois mineiros Se o Atlético cair hoje Mas o Atlético tem que confirmar hoje São Santana Não é na final Então o futebol mineiro Indiscutivelmente Está dominando o futebol brasileiro Caíram as equipes fracas Caíram as equipes fracas Agora aquilo que ninguém diz Vocês têm razão Falta qualidade Falta qualidade O que que ninguém diz? Eu agora sou jornalista alemão Eu moro em Munique O Bayern é um bom time Todo mundo vai me dizer Que não é bom time O Bayern Toma 4x0 em casa Do Real Aí eu sou jornalista alemão Eu digo o que? Não é o Grêmio Que não tem qualidade Eu posso Eu não sou alemão E o que que eu faço? Eu não sou alemão E vou te dar Eu sou alemão E vou te dar a resposta Aquilo foi um acidente de trabalho Acidente de trabalho Exatamente O Chelsea mais um acidente Não, não, não O Chelsea nem líder O Chelsea nem líder Do campeonato inglês não é? Lauro Não, como não é? Ele perdeu pro líder Do campeonato espanhol Lauro Como não é? Retiro o que eu disse então Lauro Como não é? O Chelsea talentoso Não, não É só pra lembrar a ti Que tu talvez não acompanhe a tabela Que o Atlético O Atlético de Madrid Está na frente do Real Madrid E do Barcelona Primeiro jogo Só pra te lembrar isso Primeiro jogo Nós acabamos de dizer Que o primeiro jogo Primeiro jogo Da Espanha No primeiro jogo Na Espanha No primeiro jogo Na Espanha O Bayern Eu assisti ao jogo Ao jogo Deu um banho no Real E perdeu de um a zero Perdeu de um a zero E o Real é um timaço Tem um banho no Real Em plena Madrid E o Real é um timaço É incrível E aí o Chelsea O Chelsea que tem Um retranqueiro Miserável E é um dos mais bem pagos Treinadores do mundo E é festejado E tal O retranqueiro Quando foi jogar em casa Que teve que se abrir um pouquinho Perdeu em casa Perdeu Hipertadores É que nem Copa do Brasil Copa do Brasil Juventude É campeão brasileiro O Criciúma É campeão brasileiro O Santo André É campeão brasileiro Torneio O que me punge É o caso do Bayern É torneio No campeonato ganhei Com sete rodadas antecipação O que me dói O que me punge E o que me devora Pois não E é por isso que eu estou arrasado É que o Grêmio ontem Ao ser posto para fora da Libertadores Se igualou ao Internacional Vai disputar o Brasileirão E a Copa do Brasil O Grêmio ontem Está triste o Grêmio Porque ficou igual ao Internacional E parece que está com um time Pior que o Internacional O que existe aqui O que existe aqui É muita soberba De um dos lados De um dos lados aqui Do nosso futebol Muita soberba Muita arrogância Porque de repente Se enche a bola de um time Que não merece esses elogios Vou dar um exemplo Até há poucos dias Se dizia maravilhas A respeito desse rapaz do Lua Maravilhas É um grande jogador Não jogou nada ontem Nada Nada Não jogou Isso vai acontecer Mas é um garoto Não interessa Eu vou ter que dizer o seguinte Vou fazer Vou fazer Vou fazer Vou fazer uma comparação com o Luan Com o Valdívia É uma promessa de grande jogador Sim É uma promessa de grande jogador Mas não é um grande jogador ainda Poderá confirmar ou não Então nós temos que devagar Nós temos que devagar com isso Nós endeusamos muito facilmente O jogador do nosso time Censura por elogio Eu nunca sabia Não Não estou fazendo censura nenhuma Está fazendo Elogia-se muito facilmente Quem não merece elogio Yanei Yanei A rigor Só há um grande jogador No futebol gaúcho Da lição A rigor E que é argentino Está surgindo um outro Como é que é? Arangues 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 Que é chileno Está surgindo um outro Mas há só um grande jogador Ele pertence ao Internacional E com esse Arangues O Internacional Ele é mais favorito Para uma melhor colocação No Brasileirão Do que o Grêmio Eu estou louco para levar uma porrada Mas fora o da Alessandro Eu estou louco para levar uma porrada Não dá para afirmar Havia um outro jogador Que era unanimidade E ontem caiu na unanimidade Luan Eu sou louco para a boa Mas era decisivo Mas a gente não vai deixar De elogiar o garoto De um lado ou de outro Não vou elogiar Tem que elogiar Olha aqui Eu vou elogiar o Valdívio Elogie-se moderadamente Não se considere o novo Pelé Os maiores elogiados Ninguém considerou Para com isso, Kenny Kenny agora quer conter os elogios Que eu fiz para o Valdívio Não quero conter nada Mas é a coisa boa Eu estou dando a minha opinião, Vinílio Tudo a tua Eu sei, Kenny Mas a tua opinião Ela é de censura Eu não acho legal Desfarto os elogios para o Valdívio E não me arrependo Não os metiram Mas deixa eu dizer o seguinte Eu posso até levar uma porrada Que o que eu vou dizer Porque há uma fascinação Uma sedução Um arrebatamento mais com o atacante Do que com o defensor Eu considero que talvez Atenção o que eu vou dizer agora É normal Pelé De Stefano Garincha Maradona Maradona Mestre Não estou dizendo que é anormal Quem faz o gol tem mais valor Eu estou apenas constatando o fato Isso é verdade Bom, vocês confirmam Então eu vou dizer o seguinte Talvez ao longo do médio prazo O menino Wendel Acabe sendo mais jogador do que o Luan E eu não estou dizendo que o Luan não é bom jogador Não vai ter tempo para isso Não, não, não Mas não é no Grêmio Eu estou com o Lauro Eu não estou dizendo que ele vai ser Não, eu estou com o Lauro nessa história Esse Wendel joga muito Muito bom Muito Isso não quer dizer que o Luan não jogue Não, não, não Mas e como é que o treinador Do San Lorenzo Cortou O Wendel ontem? O Bufarini Aquele ficou trancando a passagem dele Não fez nada Vianney, Vianney Ontem a proposta de jogo Fez nada A proposta de jogo é muito clara Um veio só para não perder É muito mais fácil tu destruir do que tu construir É verdade É, fez duas linhas de quatro aí Tu faz duas linhas de quatro, entendeu? Tu tumultua, para o jogo, cai, bate uma falta de dois em dois minutos É um horror Antes que passe despercebido O Grêmio ontem Cometeu o milagre De colocar na arena Quarenta e sete mil torcedores Quarenta e sete mil torcedores Deu mais de dois milhões a renda E alguém disse na Gaúcha Eu não sei se é verdade É Que o Grêmio dos dois milhões da renda Ficou com nada Zero É verdade? É Então a arena é uma maldição Colocaria cinquenta e cinco mil Se não fosse Essa reserva que obrigatoriamente tem que fazer para os sócios, né? Porque o Grêmio não tem o check-in como o Inter tem A torcida do Grêmio ontem foi lá Só para dar dinheiro para a OAS Para pagar a arena Para pagar a arena, Santana Ah não, mas é difícil É para pagar a arena A arena não pode sair de liga Olha, isso sim Isso é pior do que ser desclassificado Bem, fica Aconteceu um fato antes do jogo Desse jogo de ontem É Que não está sendo considerado aqui Que eu quero considerar A visita que o D'Alessandro fez ao jogador do São Lourenço na concentração O São Lourenço de Almagro Ele foi lá, conversou com os jogadores Certamente os jogadores se inspiraram no exemplo do D'Alessandro No sucesso do D'Alessandro Para perder o jogo Na estrela do D'Alessandro Para jogar Para ganhar classificação na arena Para ganhar classificação na arena E ganharam a classificação na arena A CNN como todos os D'Alessandro D'Alessandro A CNN como A CNN nesse momento Como todos os veículos De comunicação do mundo Homenageando Ayrton Senna 20 anos da morte de Ayrton Senna A CNN não é apenas O dia 1º de maio de 94 Num domingo de campeonato gaúcho Eu quero levar adiante a coisa Essa eliminação do Grêmio Qual a consequência terá? É Não, não Eu nem quero falar em termos financeiros Por quê? Porque o Grêmio ganhava um dinheiro Cada vez que já entrava em campo Continuando na competição Era um Não adiantava Pelo que dizem o dinheiro Era da OAS Não, não Mas a cota é do Grêmio A cota é do Grêmio Era da OAS A renda é da OAS A cota é do Grêmio A cota é do Grêmio O que eu quero saber O que eu quero saber É que está cada vez maior O rumor desde ontem De que o doutor Fábio Koff Que aliás foi o único Que deu entrevista O Rui não deu entrevista O Quitolina não deu entrevista Ah, estão caindo, né, Grêmio? O que vai acontecer? Se o Grêmio vai mudar Não vai mudar Vai mudar não mudando O que vai acontecer? Será que o Rui Não vai ser mais O diretor executivo? Será que o Anderson Vai continuar? Eu não sei O que vai acontecer Sinceramente Eu não sei Qual é o passo Que o doutor Fábio vai dar O que será O que tu está perguntando É o que será Dos aprendizes Não Dos aprendizes O que será feito Dos aprendizes Essa é a tua pergunta Só porque o Guerrinho Sabe o que eu acho, Santana? Vou te dizer mais uma coisa Eu acho que o Anderson Moreira Não é tão culpado Como parece E vou te explicar porquê O que me fez tudo certo Vou te explicar porquê Porque eu acho que falta qualidade Para ele trabalhar É Chegou no limite Eu acho Ele tem uma coisa contra ele Hoje Todos os colorados Da Rádio Caixa Elogiaram o Anderson Moreira O Guerrinho agora foi o Ele é contra ele Agora a censura é do outro jeito Não, não, não Mas é contra ele Santana Eu vou usar Não tem grevista elogiando Eu vou usar um exemplo Não tem nenhum grevista elogiando O treinador do Grevinho Eu não queria Eu não queria chegar nesse ponto Mas eu vou usar um exemplo Os grevistas estão queimando barcos No ano passado tu fez uma campanha Para derrubar o Dunga E o Internacional Era o quinto colocado O Dunga saiu O Internacional Foi décimo quinto Entendeu? Não é porque tu era grevista Não, tu entendia Que tinha que mudar Não era por isso Eu acho que ele não tem A qualidade A qualidade Na mão Para a gente avaliar Se ele é do ofício Ou se ele não é do ofício Se ele é carente Até antes do Grenal Todo mundo concordava Que ele vinha fazendo Um belo trabalho No Grenal Ele foi mal realmente O grande problema é o Grenal É, claro que é Os dois Grenais E um deles com goleado Aí eu queria chegar Isso pesa Aí eu queria chegar Aí eu queria chegar O Guerrinha referiu aqui A entrevista do doutor Fábio Koff Porque se perde O Campeonato Gaúcho Empatando os dois Grenais Ou ganhando um E perdendo o outro O Guerrinha O Guerrinha referiu A entrevista do doutor Fábio Koff Que eu ouvi na íntegra As primeiras horas As primeiras horas As primeiras minutos da manhã Aqui na Rádio Gaúcha O Benfica apresentando o programa O Benfica A meia noite Ele estava apresentando o programa As duas horas Ele está aqui As seis horas Vai estar em algum lugar Não, estou brincando Às sete e meia Vou estar aqui Às sete e meia Ele vai estar aqui de novo Não, é o seguinte Eu ouvi toda a entrevista Do doutor Fábio Koff E eu tenho um grande respeito Por ele Eu gosto muito dele Pessoalmente Mas houve um momento Na entrevista dele Que ele deu uma derrapada Que não poderia dar E vou dizer qual é Ele se referiu Ao campeonato gaúcho E desvalorizou O campeonato gaúcho Reduziu o campeonato gaúcho A um lixo É um cafezinho É um cafezinho Que não vale nada E só nesse aspecto Da entrevista Que eu estou fazendo Eu entendi Não, mas deixa eu dizer o seguinte Se o campeonato gaúcho Santana Não tivesse nenhum valor Se não tivesse nenhum valor Os gremistas Sofreriam tanto Como sofreram Após essa derrota Por 4 a 1 No estado centenário Eu vou explicar Sofreriam tanto Eu vou explicar Então o campeonato gaúcho Tem muita importância Eu vou explicar Porque o Grêmio Você desintegrou Na final do campeonato gaúcho Eu vou traduzir O que o Fábio Koff Quis dizer Eu entendi também Santana Ele quis dizer o seguinte Em primeiro lugar Politicamente Ardilosamente Ele quis desvalorizar A conquista do Inter No Galchão Primeiro lugar E em segundo lugar Ele tem razão O campeonato gaúcho Não vale nada Ele não leva a nada O Brasileirão Leva a Libertadores A Copa do Brasil Leva a Libertadores E o Galchão Não leva a nada Mas a pergunta Eu insisto A pergunta Como é que as pessoas Perdem um gremial Do campeonato gaúcho Não é do campeonato brasileiro E os torcedores Ficam amuados Irritados Ficam caídos Por que eles ficam? Se não vale nada Não tem menor desfecho Tu sabe Acho que tu sabe Grenal tem vida própria Tu sabe Não vale nada Não leva nada Eu vejo um outro lado Foi triste Se perder Grenal é que é o problema Eu vejo o outro lado Nessa declaração do Dr. Fábio Dr. Fábio mudou o foco Dr. Fábio foi um homem Muito inteligente Ele mudou o foco Ele lembrou Tóquio Ele lembrou o Grenal Ele só não lembrou O jogo de ontem Guerrinha Só não lembrou a fundação do Grêmio A fundação do Grêmio Ele não lembrou Teve um detalhe na entrevista Que eu gostaria que vocês comentassem Quando ele falou sobre o Campeonato Gaúcho Desvalorizando Falando no cafezinho Ele fez uma crítica ao planejamento Que o Grêmio fez no Campeonato Gaúcho Usando muitas vezes os titulares Eu ouvi o doutor Como é que a gente interpreta isso? Ele criticou a direção dele Ouvi o doutor Fábio Koff E vou resumir O doutor Foi brilhante ontem E é brilhante O ocaso do doutor Fábio Koff Sobre o que tu falasse agora aqui Eu até acho que é uma crítica A direção e o planejamento Mas eu custo acreditar Que esta direção que por ele Foi criticada na entrelinha Não se dirija ao presidente do clube Para ouvi-lo Eu não quero acreditar nisso Que o Quitolina, que o Rui Não vão lá conversar com o presidente Vem cá presidente Nós vamos atitular ou não? Claro que vão Ele é a figura máxima do clube Vem fica Da minha parte é o seguinte Pode criticar o Campeonato Gaúcho Depois eu quero dar a minha interpretação Para esse assunto aí Pode criticar o Campeonato Gaúcho Quantas vezes quiserem Eu prefiro ganhar o título Gaúcho Do que perder o título Gaúcho Eu prefiro ganhar do que perder o título Gaúcho Porque tu não ganha nem o título Gaúcho Mas é o óbvio Mas se não conseguem ganhar o título Gaúcho Vão querer ganhar a Libertadores da América Isso aí é o óbvio Não, para isso Estão brincando comigo Estão brincando comigo Mas isso em 2006 aconteceu com o Inter O Inter perdeu o título Gaúcho e ganhou a Libertadores da América Mas tinha competência para ganhar a Libertadores da América? Há 10 mil anos que a gente repete o seguinte Ah, o Campeonato Gaúcho ser campeão Não, não Pior é perder o Campeonato Gaúcho Mas há 10 mil anos Mas o presidente do Grêmio não disse isso Nós estamos comentando a entrevista do presidente do Grêmio Ele falou do Ajax Sabe por que ele falou do Ajax, né? Não sei não Não, é que foi eliminado pelo Ajax Claro Perdeu para o Ajax, é por isso? Mas olha aqui, ó Eu tenho a impressão que ele foi voto vencido Nessa de decidir se joga com titulares e joga com reservas Porque ontem ele me passou essa impressão Então o que ele quis dizer? Que o Grêmio se desgastou muito disputando o Gaúcho com titulares Chegou nos Grenais, tomou um vareio E os Grenais simplesmente desmancharam o Grêmio O Grêmio não se recuperou mais Ele acha, na opinião dele, mas o momento não era próprio Não foi politicamente correto Ainda mais que o Grêmio jogou com reservas contra o Atlético Pois é Então não foi politicamente correto Não foi legal, não foi feio Mas ele não deixa de ter razão O Grêmio chegou cansado, sei lá, desgastado nos Grenais Tomou-lhe uma saranda Se desarrumou, não conseguiu mais se ajeitar E acabou repercutindo, provavelmente, na Libertadores da América Foi isso que ele quis dizer Só que não era a hora Talvez você tenha razão, Vienem Mas aí me ocorre uma coisa aqui Tu diz assim, talvez o presidente do Grêmio fosse voto vencido Eu estou usando a tua frase É suposição minha Tá, mas é uma suposição Não tem informação nenhuma Vienem, eu não acredito nisso Porque um presidente clube Isso em relação ao internacional O presidente do Grêmio, do São Paulo Qualquer clube brasileiro Não, mas a voz do presidente do clube Está acima de qualquer outra voz No vestiário e no clube É só isso que é a sua observação Eu quero que discute o Campeonato Gaúcho com um time em reserva Ele pode estar fazendo uma autocrítica Que tenha participado da decisão Ele pode estar fazendo uma autocrítica Mas não tem esse caudilismo aí Não é caudilismo, Vienem Claro, o presidente não é um ditador A mesma coisa, a presidenta da República de repente Ah, a presidenta da República foi voto vencido em uma reunião do ministério Não, um momentinho For voto vencido se ela quiser ser voto vencido Porque é assim Isso existe uma hierarquia Algo chamado hierarquia Você tem razão Mas isso em princípio Agora, não é preciso O presidente não precisa ser um ditador Não, vocês querem o contrário Mas eu quero isso Sobre conselho Deixa eu só dizer uma coisa Ontem eu estava no nosso conselho Lá do Instituto Câncer Infantil Com a presença de um dos nossos conselheiros Que é o José Fortunati, prefeito da cidade Fortunati não perde uma vez Estava ali na primeira fila como conselheiro Conselheiro igual aos outros Ele é prefeito, mas conselheiro igual aos outros Então, por ser prefeito conselheiro Ele não vai ter um voto diferente dos demais Nem ele quer isso E eu por ser presidente do conselho há 22 anos Não vou ser maior como a Dilma Do que o Gerdau que é conselheiro Mas não vale a comparação Até poderia ter democracia também nos conselhos Não, mas não vale a comparação Sabe por quê? Porque o Fortunati O Fortunati Não, não é Então, vou dizer por que não vale a comparação O Fortunati não é O Fortunati não é presidente do Instituto Câncer Infantil Só que eu devido Ele integra Mas ele não é presidente O doutor Fábio Castro é presidente do Grêmio É diferente? Eu sei, mas não é ditador Vou dar uma comparação para ver se vale Quando o Tite foi contratado pelo Internacional em 2008 O presidente era Vitório Pífero O vice-vítima era Giovanni Luiz Que queria o Tite E o Vitório Pífero, o presidente Não queria o Tite E depois até reconheceu que o Tite foi muito bom treinador Quem quis a permanência do Celso Rocha depois do Mazzebe? Democraticamente Porque o presidente poderia ter imposto Não quero Não, não Tu dissesse que a última voz É a do presidente É a definitiva Ele democraticamente entendeu Tu acaba de me dar razão O que eu disse é o seguinte Se o presidente Pífero não quisesse naquela hora a contração do Tite Independentemente da opinião Mas eu estou te dizendo que ele não queria Não, se ele não quisesse Ele não queria o Tite Quem queria era o vice-vítima Então é o seguinte Eu não quero a contração Não impôs o seu ponto de vista Eu não quero a contração do Tite Ele foi democrático Não, mas eu não estou dizendo isso Será que é tão difícil de entender? O que eu quero dizer é o seguinte Já entendemos Nós só discordamos Se ele não quisesse a contração do Tite Não tinha a contração do Tite Independente da vontade do Johnny Duite Eu não queria Mas são coisas diferentes Ele foi convencido Não, vocês não querem entender Quem é que manteve o Celso Roth depois do Mazembe? Quem é que manteve? Você não quer entender, não adianta Estou mais preocupado Quem manda no clube é o presidente, rapaz E eu tenho alguma dúvida sobre isso? Não, mas não é ditadura E alguém diz que é ditadura? Não Da forma como tu está falando parece que é O seguinte, ó Você não quer entender, não entendo Ah, bom Não quer entender, não entendo O presidente manda no clube Em todos os lugares do mundo A coisa mais importante pra mim nesse momento Já que agora nós vamos voltar pro internacional Suponho Com relação ao Grêmio É saber como vai reagir em Santos O Grêmio no próximo sábado Muito bem Dois jogos seguidos do Grêmio Fora de casa É verdade No brasileiro Dois jogos seguidos fora de casa E nós vamos pro cafezinho E pro intervalo comercial Por 13 anos seguidos A Ruder conquista o primeiro lugar Da pesquisa Top of Mind Reconhecimento que devemos a você Obrigado Ruder.com.br As condições do feirão Lote de fábrica Car House Continuam Toda linha Etios com IPVA grátis Taxa zero e financiamento personalizado Car House incomparável Quer saber mais sobre os empreendimentos da Nex Group? Entre em contato direto pelo WhatsApp 5191168198 Vamos com o momento bairrista no programa Após eliminação Cresce o número de gremistas evangélicos Torcedores abandonam o catolicismo Após time cair na Libertadores Tá amarrado, gente Momento bairrista Momento bairrista Oferecimento Liness Sem servida ao persistir E os sintomas O médico deverá ser consultado Via ação Ouro e Prata Seu destino é Rivera Seu destino é Ouro e Prata Bom, chegou o momento De anunciar O vencedor da promoção Você no sala de redação Desta semana Diego Medeiros Pérez Vem amanhã ao estúdio Para participar do programa Promoção autorizada pela Caixa Confira o regulamento completo No blog Promo no Ar Patrocínio Petisqueira Comida de Verdade Agora no Bourbon Ipiranga Promoção Rádio Gaúcha Intervalo Comercial Em seguida voltamos Para falar sobre o jogo do Inter Hoje à noite Pela Copa do Brasil E aí, vivente Tá sabendo do Fandango Lá no Rincão dos Garcia? Tchê, mas é bem capaz Que eu vou perder esse furdunço Já ajeitei a mala de garupa E amanhã cedito Tô indo mais ligeiro Que tainha de açude Só não me esquece a olina Olina? Sim, olina Um composto de ervas Que sempre acompanha o índio véio Nesses vaneirão Sabe como é? Depois daquela abusada Com a olina Tu vai ficar feliz Que nem lambarim descendo Lambarim Olina Essência de vida Agora em Flaconete Ao persistirem os sintomas O médico deverá ser consultado Existe uma razão Pra querer te ver feliz Todo lojista sabe Que pode contar Com um amigo preparado Muito mais que um atacado Nossa vida é do seu lado Pra fazer você lucrar Vem, vem, vem que é real Real atacado Bazar e mais de 20 mil itens Real atacado Novidades que viram lucro Para o seu negócio BR-116 em São Leopoldo E bairro Anchieto em Porto Alegre Vem, vem que é real A festa que reúne amigos Tem sabor de tradição Penachim é o nome dela A festa nacional do chimarrão De 1º a 11 de maio Em Venâncio Aires Shows nacionais e nativistas Todos os dias Escola do Chimarrão Exposições comerciais Culinária típica E muito mais Ingressos grátis Durante a semana Fins de semana e feriado Apenas 8 reais Confira a programação Em fenachim.com.br Minuto Simmers O Sindicato Médico Parabeniza os trabalhadores Pelo esforço diário Dedicado à construção Deste país Apesar dos frequentes Escândalos de corrupção Envolvendo governantes O povo brasileiro Não esmorece E prova que o trabalho E a honestidade Compensam Que neste 1º de maio E sempre Tenhamos mais saúde E menos demagogia Para seguir levando Este país adiante Sindicato Médico Do Rio Grande do Sul A verdade faz bem a saúde Blackbird é energia Na balada No seu dia Blackbird é energy drink Blackbird é o que eu queria Blackbird Levanta seu astral Fica tudo mais legal Blackbird é o canal Blackbird Vem pro Blackbird Vem pro Blackbird Vem pro Blackbird Vem Blackbird Energy drink O seu energético Blackbird Hoje o Inter Quer vencer E já garantir Vaga na próxima fase Às 20 para 7 da noite Tem Cuiabá E Inter Eliminar o jogo De volta É possível Só depende Do time do Abel Com Luiz Augusto Alano Adroaldo Guerra Filho Diori Vasconcelos André Silva E Carlos Guimarães As repercussões Você confere No balanço final Com Silvio Benfica Oferecimento Pepsi Tramontina Loterias Caixa Lojas Quero Quero Skin Tigre Erco Sul Net E Melhoral Esse medicamento É contraindicado Em caso de suspeita de lei Ao persistirem os sintomas O médico deverá ser consultado Uma e trinta e nove Sala de redação Produto Gimo Qualidade comprovada Tumeleiro Só a Tumeleiro Garante a melhor negociação Os melhores produtos As melhores ofertas E condições Aproveite Zafari Por bom economizar É comprar bem Ruder Quarenta anos De inteligência E segurança Carhouse Toyota Incomparável Nex Group Uma das maiores incorporadoras Do sul do Brasil A hora certa De crematório metropolitano Zero oitocentos Cinquenta e um Vinte e seis Vinte e quatro E a temperatura de Santa Clara Mais de cem anos Na mesa dos gaúchos Vinte e um graus Três décimos A temperatura Permite Benfica Que eu Faça uma pausa No futebol Ligeira Pois não Para falar em política Opa Eu sei que tem sexo É que um petista fanático Um petista fanático Me disse Nós estamos mal Temos Dilma E temos Lula Para a presidência Ironicamente Pois eu quero dizer O seguinte A esse petista A Dilma Está despencando Fragorosamente Nas pesquisas Se não providenciarem Para pôr o Lula No lugar da Dilma Podem perder a eleição Para o Aécio Ou para o candidato De Pernambuco Podem perder Cuidado Eduardo Campos Cuidado Eduardo Campos Eduardo Campos O Benfica Hoje Eu acho que hoje O Internacional Tem um Um clima muito favorável Hoje à noite Na Arena do Pantanal No Mato Grosso É uma região Povoada por gaúchos Cheia de gaúchos Uma gaúchada imensa Que tem lá Que ajudou a povoar Dizendo que o Internacional Vai ter torcida maior Que o Cuiabá Eu não tenho dúvida Eu não tenho dúvida De Santana Doze mil Não somente daquela cidade Lá do Mato Grosso De Cuiabá Mas daquela região ali E colorados de toda a região Assistirão ao jogo Hoje à noite E é possível que ocorra isso Que o Internacional Tenha uma torcida majoritária lá Então de repente vai se sentir Não parece que é certo É, vai se sentir Como se você estiver jogando Em Caxias do Sul Ou aqui no Beira Rio Então vai ser um clima favorável Para o Internacional E eu acredito que o Internacional Tem condições sim De evitar o segundo jogo Em Porto Alegre Tem condições É dois a zero, né? Estava vendo a TV Com ontem Aí aparece o treinador Do Cuiabá Eu digo Pô, mas esse cara Eu conheço o Luciano Que era zagueiro do Grêmio É, exatamente Clima favorável Esse negócio de clima É interessante Então qual é a temperatura Na hora do jogo? É mais de trinta graus O jogo é a sete e meia Eu peguei em Pelotas Muito quente Agora são cerca de trinta e cinco graus Esse ano eu peguei em Pelotas Eu e o Andrezinho Numa quarta-feira à noite Trinta e seis graus na cabine É, em Pelotas é inusitado Dizem as pessoas Que em Cuiabá Dizem que em Cuiabá Não existe Que em Cuiabá Não tem maneira De viver sem ar-condicionado Sem gelo Sem gelo Já pensou? Eu acho que Manaus É ainda pior Já pensou Tu morar no lugar Permanentemente Passar cinquenta Sessenta Sessenta anos Da tua vida Ninguém toma banho quente Dependendo do ar-condicionado É a temperatura Do norte Entre trinta e trinta e cinco graus Trinta e trinta e cinco graus Agora com trinta por cento de aumento Ar-condicionado o dia inteiro O que que o Andrezinho Os europeus vão pegar um calorzinho lá na copa O que que o Andrezinho quer dizer com o Cuiabá Mudou o time para surpreender o Inter? Como assim? Mudou a escalação Mudou o esquema Ele vai jogar com um só na frente Não Palavra do Internacional Joga com o Grêmio também Eu vi esse centroavante do Cuiabá jogar Cleverson Jogou no Lajadense Eu vi jogar o Campeonato Gaúcho É muito bom jogador É um baixinho Mas se mexe É habilidoso Aí eu fui procurar saber quem era ele Então o Walter vem para o Grêmio? Ué? Tá caindo de maduro É notícia É notícia isso Que o Walter O gorduchinho Eu não tô sabendo Pode vir para o Grêmio Seria uma bela contratação Você contrataria um jogador Que se rebela É um direito dele Contra a reserva Mesmo que seja para o Fred da seleção Que é o caso E vai para os microfones E reclama da reserva Porque ele pode fazer o mesmo no Grêmio Se ele ficar na reserva do Barcos, por exemplo Tem gente que diz Que tem boa índole O reserva que reclama da reserva Porque o reserva que não reclama da reserva Ele é um conformado Tem gente que diz isso O que tu ias falar do centroavante do Cuiabá? Eu vi jogar pelo Lajadense E me chamou a atenção Aí depois do final do jogo Eu fui me informar a respeito dele De como é que esse rapaz está aqui Que é aquele Não, ele não é menino Ele tem vinte e poucos anos E como é que ele veio parar aqui? Ele é do Figueirense O Figueirense paga Cleverson Joga no Lajadense Joga no Cuiabá hoje É muito bom jogador Atacante centroavante E aí diz Mas como é que ele veio parar aqui? Ele diz Não, o Figueirense paga setenta por cento do salário Ele terminou e ele não voltou para o Figueirense Foi para o Cuiabá Eu quero ficar nessa maré de especulação aí do Santana Eu vou dar uma informação de cocheira Me disseram hoje de manhã Me informaram hoje de manhã Que se o Anderson Moreira for demitido Nos próximos dias ou nas próximas horas Existem dois candidatos ao cargo de Anderson Moreira Um é o Renato Portaluppi E o outro é o Vanderlei Luxemburgo Que eu tenho um avião Ele possui um avião E leva o presidente para o exterior Leva a delegação do governo para o exterior No avião dele Então ou o Luxemburgo ou o Renato Portaluppi Um dos dois Um dos dois Eu pensei que era o Celso Rotti Não, o Celso Rotti tem empregado Tem empregado e ganhou ontem Aliás, se fosse o Celso Rotti Se fosse o Celso Rotti Seria uma bela contratação para o Grêmio Seria uma bela contratação E o Luxemburgo, o que tu acha? Ah, estou falando de treinador Sabe o que eu disse aqui O que eu acho que vai acontecer com o tempo Eu penso que o Grêmio não vai Não vai dispensar o Anderson Moreira Pelo menos hoje Talvez aí tomando uma chacoalhada No sábado do Santos Aí mude tudo Isso é que é o perigo É, certo? Mas eu penso que o plano do Grêmio É o seguinte O Grêmio empurrar com a barriga Até a Copa do Mundo Esse problema Tu acha que o Grêmio Não vai se candidatar Neste Brasileirão A uma das quatro Vai Não, não, isso pode Pode acontecer Pode acontecer Vai se candidatar ou não Mas para o Grêmio Para o Grêmio tem uma coisa muito boa Santana Que é a parada da Copa Dá tempo de ser A parada da Copa vai ser boa para o Grêmio Tem uma ilusão que eu quero desfazer Nós todos estamos achando que o Internacional tem time para ser campeão brasileiro Nós todos não Eu não A maioria A maioria inteligente Mas esse é o sentimento geral Não acho Pode não ser unânime Mas já é geral E eu quero lembrar O Internacional não foi bem contra o Vitória na estreia do Beira Rio E permitiu que o Botafogo empatasse quando estava 2 a 0 para o Inter Então, o retrospecto do Inter neste Brasileirão Não é bom Não é bom, Santana Neste, eu estou falando neste Apesar disso Eu não compartilho do pessimismo Do derrotismo Será líder na quarta rodada Eu não compartilho desses sentimentos derrotistas e pessimistas Eu não compartilho Será líder na quarta rodada Dizendo isso décima vez já Será líder o Inter na quarta rodada Daqui a dois jogos Porque vai jogar duas em casa Bem viáveis Vai ter 10 pontos e provavelmente será líder Passa o Fluminense Olha se o Fluminense não Olha a tabela Perdeu uma partida O Inter tem duas em casa Internacional Internacional para ir mais longe Não sei até onde Se não me engano o Inter na quarta ou quinta rodada do ano passado Era líder É, o Internacional foi líder por uma rodada É É mesmo Para ir em frente Na quarta ou quinta rodada O Inter para se equilibrar E não sei até onde Ele tem O Abel vai ter que fazer uma mudança no time Jogar como está jogando Com o Williams só Fazendo a marcação no meio campo Depois quatro meias avançados e tal Não vai longe O que é com o Juan? Juan que joga duas para uma Joga duas para uma É o que nós temos Tu e eu Ele está ficando velho Ele vai renovar por um ano e meio A que idade ele tem? Trinta e poucos anos Não, ele tem trinta e quatro Trinta e três Vai renovar por um ano e meio Pois é, eu não entendo O Índio também vai renovar Com quem? Porque no outro lado da rua está Não, o Índio não O Índio já está acertado com outro clube Não, o Índio vai renovar até o fim do ano Até o final do ano E depois vai virar funcionário do Internacional Não, tudo bem Eu vou fazer uma pergunta para o Santana Mas tem que colocar Só deixa eu te dizer isso Não sei se é o Igor Mas tem que ser alguém assim Ele tem que ter um primeiro volante que ele não tem Ele está buscando o primeiro volante Que é o Wellington no São Paulo Baita volante Não, é bom se ele vier Mas tem que fazer isso para equilibrar o time Porque o time é muito faceirinho É muito faceirinho Assim não vai longe Santana, uma pergunta que eu te faço Tu és um saudosista dos tempos do Estádio Olímpico É ou não é? Saudosista Eu fui contra a Arena Então tá Tu não acha que seria melhor o Grêmio voltar a mandar os seus jogos no Estádio Olímpico? Porque na Arena, só fracassos na Arena Só fracassos Não recebe dinheiro nenhum Os jogos Não recebe dinheiro nenhum Não seria melhor mandar novamente os jogos no Olímpico? Tu tá uma víbora hoje Na Baixada Quene Braga Quene Braga Quene Braga De quem é o Olímpico? Vamos ver É do Grêmio Não, é da OAS Não, é do Grêmio Não, o Grêmio deu para a OAS no negócio Mas como que dá a OAS, rapaz? É da OAS Claro Eu passo todos os dias no Olímpico Cheio de carros de gestos do Grêmio no Estádio Olímpico Se eu for mandar OAS está emprestando Se o Grêmio for mandar os jogos no Estádio Olímpico, como tu sugere O dinheiro vai continuar sendo da OAS Não Que vantagem que eu levo? Vai? Claro É da OAS De quem é o Olímpico? Da OAS E o problema é que o Grêmio está entregando Tem saída O Grêmio está entregando o Olímpico Contra a Arena Porque não temos saída Santana, o Grêmio está entregando o Olímpico desonerado para a OAS E a OAS não está repassando a Arena desonerada Penhorada Aí não dá Eu tenho uma solução para isso aí, Santana O Grêmio manda os seus jogos no Olímpico novamente E deixa pessoas, seu segurança Segurança é confiança do presidente junto As bilheterias Aos caixas Aos caixas Aos caixas E leva o dinheiro para casa Do jeito que vai O Grêmio fazia isso Do jeito que está indo essa confusão aí Do jeito que está indo essa confusão aí O Grêmio vai mandar os jogos nos eucaliptos Não tem mais, Santana Não tem mais, não tem mais Acabou Mas nós não protestamos Mas o Olímpico tem Também não Aqui ó O Olímpico tem inteiro Agora falando sério O Olímpico tem inteiro Está inteiro o estado? Não, não está inteiro Não, ele está inteiro sim Como está inteiro, cara? Metade está demolido Eu passo todos os dias ali Tanto é verdade que vão fazer reformas no Olímpico agora Para que as seleções que vêm aqui para o Mundial Façam treinamentos no Olímpico Façam treinamentos lá Estão fazendo Estão fazendo reformas no Olímpico Treinamento das seleções que vêm aqui para o Mundial Não será na Arena Não, no Olímpico No Estádio Olímpico A Arena seria no centro de treinamentos Mas não tem O Grêmio vai gastar 200 mil reais Para preparar o Olímpico Para ficar É, banheiros e várias coisas que eles estão arrumando Lá estão pintando novamente o Estádio Olímpico É o que eu estou inventando aí Eu que estou inventando O Fluminense joga a próxima contra Em casa É jogo para ganhar E para chegar a nove pontos É, até Eu acho que até Não vai mudar muita coisa Até o início Até o final Desses nove jogos aí Aqueles que estão por ali A tendência é que sigam fazendo pontos Que estão mais atrasados Se atrasarem mais Pergunta O problema é saber Quem é que vai aproveitar melhor O período da Copa Pergunta O Beira Rio foi finalmente liberado Responde, Vianelio Tem esse problema da acessibilidade Que eu não entendi até agora Ontem Ontem eu recebi informação do Marcelo Flores do Bril Que o Ministério Público estava exigindo Depois da Copa 4% De acessibilidade Destinada aos cadeirantes Já levei-lhe uma puteada Do Ministério Público Que não é verdade Que é Está uma confusão Só tem uma coisa, Santana Só tem uma coisa Eu não tenho medo de dizer Porque eu não tenho o rabo preso com ninguém Então eu digo Azar O Ministério Público Ele é muito Eu não tenho o rabo preso Eu tenho o rabo solto Solto, é O Ministério Público Eu sou independente Eu tenho o rabo solto É muito sensível aos holofotes Faz uma exigência rigorosíssima Um clube de futebol Que não faz, por exemplo Para outros lugares públicos da cidade Porque o futebol dá notoriedade Eu não gosto desse comportamento Do Ministério Público E digo Não gosto Porque tinha que ter rigor idêntico A acessibilidade nos shoppings A acessibilidade nos hospitais Hospitais, repartições públicas Não Mas quando se trata de clube de futebol Aí os promotores crescem na parada Porque dá notícia Dá espaço Isso é feio E eu não gosto E digo Pronto Me lembro do nosso amigo Cacalo E tá dito Que está Viu, Santana? Nosso amigo Cacalo que está em casa Se recuperando Quero mandar meu abraço Isso Eu tentei visitá-lo e não consegui Mas foi obra dele Que estava muito doente Ele não queria me receber Porque estava muito doente Foi logo depois do acidente Mas eu mando daqui A minha solidariedade Eu sentava aqui ao lado Eu estava vendo ele sentado hoje Ao meu lado Não, o Cacalo Quando eu falava em Copa do Brasil O Cacalo dizia assim Me olhava assim com ar de mofa De desprezo Dizia assim Eu estou em outra turma Eu quero dizer para o Cacalo Que quando ele voltar Ele está na minha turma novamente E aí quem vai olhar com o olhar de mofa E de desprezo sou eu Estás na minha turma de novo, Cacalinho? Quer dizer que o Cacalo De novo Quando estava aqui Ele estava em outra turma Vai te reencontrar E aí a turma é a mesma Não, é Agora não é a mesma Falei com ele ontem Ele ainda está com um pouco de dor Mas já atirou os pontos E até disse para ele Mas lembra? E atirou ou entregou os pontos? De tarde De tarde tirou De tarde De noite já atirou Entregou Tentei falar contigo de novo, Cacalo Liguei para o teu celular E dá um pipi, pipi Essa foi que matou O Cacalo atirou Ou entregou os pontos? Entregou Alô, Cacalo Alô, Cacalo Da cadeira, da cama Não sei o que E vim para o sala Diz ele Eu estou pensando isso A semana que vem Deixa ele sentadinho Porque num jogo como o de ontem Ele era capaz de ter dado Um pontapé na parede Lembra? Lembra que ele deu O próximo tema escolhido Pelo Vaticano Para as suas discussões religiosas É a imortalidade do Grêmio O Vaticano vai discutir isso Será que é imortal Ou não imortal? Tema para ser discutido Pelo Vaticano Eu quero te responder Com Vinícius de Moraes É imortal Posto que é chama E que seja infinito Enquanto dure Esse posto que Tem uma discussão Em torno desse posto que Não, não tem discussão nenhuma Ah, não Está tudo na gramática Não, não, não O Santana me entendeu Se é o ainda que Tem vários Olha só A interativa de Nazale Perguntou se o Vitor Consegue vencer o Cuiabá Hoje eliminando o jogo de volta Sim, 18% Não, 82% Sala de redação Produtos Gimo Tumeleiro Zafari, Bourbon Ruder Carhouse Next Group Fica por aqui na sequência O... Notícia na Hora Certa E logo depois tem o Gaúcha Repórter Com o Leandro Stout Boa tarde Dar bem ali Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Aproveite o serviço bate-volta de ônibus Saídas regulares de Porto Alegre Nas sextas-feiras Com retorno no sábado Por apenas 10 vezes de R$ 13,89 Com café da manhã E translado até os free shops Para mais informações Ligue 0800 051 6216 Ou acesse Ouroeprata.com Seu destino é mais economia Seu destino é Ouro e Prata Não adie mais sua decisão Adquira hoje mesmo um plano antecipado Do Crematório Metropolitano Em pequenas parcelas mensais Com ele você evita Transtornos no momento de um falecimento E assegura que a escolha pela cremação Seja respeitada O plano é a garantia de atendimento Do Crematório Metropolitano E certeza de tranquilidade Para a família com uma só ligação Ligue 0800 512624 Crematório Metropolitano Aí vem Temper X Tabela com pãozinho Toca no bolinho Volta pra bolacha Chega bem na torta Passa pelo queijo Recomeça com pãozinho É bom esse Temper X É, vai ter fominha Querendo participar dessa jogada, hein Nova linha Temper X Seleção de sabores Santa Clara Uma edição limitada Nos sabores lombinho de porco Bolinho de bacalhau E churrasco É Temper X É Santa Clara O puro sabor do futebol Atenção, atenção Só a Tumeleiro garante a melhor negociação Garante os melhores produtos Garante grandes ofertas E as melhores condições Para construir, reformar e decorar Tudo em até 8 vezes Sem juros em todos os cartões Para construir, reformar e decorar Home center do veleiro Ninguém facilita tanto Passa parte de um grande sucesso As condições imbatíveis do feirão Lote de fábrica Car House Continuam Toda a linha Etios com IPVA grátis Taxa zero e financiamento personalizado De acordo com o seu bolso E não para por aí Tem Etios com parcelas A partir de 399 reais Não dá para perder Vá a uma concessionária Car House Toyota E aproveite esta grande oportunidade De sair com o Etios Zero quilômetro Car House Incomparável Reduz a velocidade Preserve a vida Cremers Em defesa de uma medicina ética Eficiente e igualitária Notícia na hora certa No Sinal Duas horas Ministério da Agricultura Encontra antibióticos Em vinhos produzidos No Rio Grande do Sul Carga tributária Que incide sobre a cerveja Poderá chegar a 70% Do preço ao consumidor Duas agências bancárias São atacadas Em menos de 3 horas Em Porto Alegre Testes dos novos Pardais Serão realizados Na Rota do Sol Em Caxias E na RS 287 Em Candelária Retirada de ingressos Para a Copa do Mundo Começa nesta sexta-feira Na capital 20 graus E 9 décimos Céu nublado Em Porto Alegre O sol predomina no estado Com nebulosidade No leste Cremers alerta O médico que for afastado Para ser substituído Por intercambista Deve denunciar o fato A denúncia deve ser encaminhada Através do e-mail Cremers Arroba Cremers .org .br Trânsito Trânsito está em meia pista Na BR-470 Em Barracão No norte do estado Houve desmoronamento De pedras E o quilômetro 1 Da rodovia Está parcialmente bloqueado A Polícia Rodoviária Federal Faz finalização Não há congestionamento Em Porto Alegre Trânsito fluindo Com normalidade Sem alterações Com informações Do Trânsito Everim Argenta Direto da redação Residências e comércio Puxam alta de 6% No consumo de energia No país Segundo a empresa De pesquisa energética Os brasileiros Usaram quase 122 mil gigawatts Hora Nos três primeiros Meses do ano Nas moradias O gasto Foi 10% maior Do que em igual Período do ano passado E no comércio 10,8% O segmento industrial Registrou alta Bem menor De 0,7% O aumento Do consumo de energia É devido Principalmente Ao calor atípico Em janeiro e fevereiro No sul e sudeste Da central de jornalismo Sibeli Fagundes Os doleiros Alberto Youssef E Nelma Kodama Presos por crimes financeiros E lavagem de dinheiro Sabiam da operação Lava Jato Antecipadamente Relatório da Polícia Federal Mostra que eles cogitaram Uma rota de fuga Seis dias antes Da ação dos agentes Deflagrada Em 17 de março Youssef Trocou mensagens Instantâneas Com a doleira Ela falou Sobre um helicóptero Disponível para ele Em São Paulo Nelma foi presa No aeroporto de Guarulhos Quando tentava embarcar Dia 14 de março Com 200 mil euros Escondidos Na calcinha Cremers Em defesa De uma medicina ética Eficiente E igualitária Notícia na hora certa Volta na rede Gaúcha Sat Às 3 horas Agora o Gaúcha Hoje Começa mais cedo Notícia, esporte, serviço Trânsito, a previsão do tempo Tudo o que você precisa Para começar o dia Bem informado Gaúcha Hoje A partir das 5 da manhã Com Antônio Carlos Macedo Gaúcha Repórter Oferecimento Sindy Lojas Porto Alegre Leandro Stout 2 horas 4 minutos 2 horas e 4 Gaúcha Repórter Sindy Lojas Porto Alegre Quem tem loja Tem a gente A partir de agora Os principais destaques Da tarde No Gaúcha Repórter Em Porto Alegre Com o céu nublado 21 graus 17 graus Em Caxias do Sul 18 graus Em Santa Maria O Judiciário Gaúcho Tem quase 8 mil processos De medida protetiva A crianças e adolescentes Elas variam desde A exigência de uma matrícula E da frequência em escolas Até o abrigo Em entidade Ou a colocação Em família substituta O Gaúcha Repórter Debate A eficácia das medidas E a capacidade Da análise No tempo certo Boa tarde Kelly Matos Boa tarde Stout Boa tarde aos ouvintes A defesa do pai Do menino Bernardo Pediu a revogação Da prisão temporária Do médico Leandro Boldrini A ação foi protocolada No Judiciário Da cidade De três passos O advogado Jader Marques Alega que o suspeito Foi inocentado Pelos depoimentos Da madrasta Graciele Ugolini Que assumiu a autoria Do crime E também Da assistente social E Delvânia Virganovics Que teria auxiliado Na ocultação Do corpo da criança A polícia Diz que os três Participaram do crime A justiça Deve responder A esse pedido De liberdade Até amanhã O Ministério Da Agricultura Encontrou antibiótico Em vinhos De mesa Produzidos No Rio Grande do Sul Treze vinícolas São investigadas Por adulteração Para aumentar O tempo De conservação Da bebida O produto químico É utilizado Em outros produtos Alimentícios Como queijos Mas é proibido No vinho Em seguida Saiba o que está Sendo feito Pelo Ministério Da Agricultura Para retirar As bebidas Do mercado A carga tributária Da cerveja Poderá chegar A 70% Do preço Pago pelo Consumidor E em seguida Você vai ouvir Mais detalhes Sobre esse assunto No Destaque Econômico Com a Giane Guerra Você é workaholic Ou work lover Nós queremos saber Qual a importância Do trabalho Na sua vida Ele traz mais benefícios Ou prejuízos Virou compulsão Você não consegue mais Se desligar Do trabalho Uma especialista No mercado De trabalho Vai ajudar você A descobrir Se é Um workaholic Comente já Lá no nosso Facebook Do Gaúcha Repórter Abre amanhã Em Porto Alegre O espaço Para retirada Dos ingressos Para os jogos Da Copa do Mundo Fica no Barra Shopping Sul A capital gaúcha Vai receber Cinco jogos Do Mundial No estádio Beira Rio E o asfaltamento Da RS-118 Em Viamão Por onde passará A seleção do Equador Tem previsão de início Para a semana que vem São cinco quilômetros De rodovia Entre a RS-040 Até o entroncamento Do acesso Ao Hotel Vila Ventura Onde ficará hospedada A delegação A previsão de chegada Da seleção do Equador A Viamão É oito de junho O ex-deputado José Genuíno Tem até o início Da noite De hoje Para se apresentar Ao centro de internamento E reeducação Do presídio Da Papuda Em Brasília Ele vai cumprir pena No regime Semiaberto Pela condenação No processo Do mensalão Ontem O presidente do Supremo O ministro Joaquim Barbosa Determinou O imediato Retorno